Eu sei que nada vai mudar Mas eu sei que as coisas vão se juntar Eu sei tu, bem mais perto o final Quando pode um grande amor aos poucos se acabar Te amo, te quero Mesmo sabendo que você não é mais Tudo que um dia eu quis E assim vou ficar Vai ser assim Pra sempre vou te amar O tempo não passou Eu vejo assim distante agora Só sei o que estou Se eu vejo Se eu gosto em cada olhar Eu olho pra mim mesmo, amor E eu volto a te encontrar Te amo, te quero Mesmo sabendo que você não é mais Tudo que um dia eu quis E assim vou ficar Vai ser assim Pra sempre vou te amar Toda vez que eu te falar Eu não quero mais te amar Te amo Te amo Toda vez que eu te disser Eu não quero mais querer Eu não quero mais querer Te quero Te quero Te quero Te quero Eu quero mais querer Tudo que você não é mais Tudo que um dia eu quis Tudo que um dia eu quis E assim vou ficar Vou ficar Vai ser assim Pra sempre vou te amar Mesmo sabendo que você não é mais Toda vez que você não é mais Tudo que um dia eu quis 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 E assim vou ficar Vai ser assim Vai ser assim Pra sempre vou Vai ser assim